Tranquilo, XF, eu mais uma vez aqui com um review no canal Dessa vez com o review do Kougar Speed 2, certo? Esse é o modelo XL dele Pra quem não sabe, o modelo XL é o maior, né? Ele tem a versão pequena, tem a versão média e o maior Eu gostei bastante dessa versão um pouco maior Porque ela pega mais o teclado E assim o teclado não fica escorregando muito É mais difícil do teclado escorregar Eu tô com esse tecladinho aqui, mas é provisório até o meu outro chegar E eu vendi o meu passado E tá pra chegar um aí novo que eu vou fazer o review Que é o do CK101, beleza? Mas bom, vamos pro review do canal aqui Do mousepad Aqui ele vem a caixa, ó, da Kougar Particularmente eu achei a caixa muito bonita, mano Pra quem gosta de caixa, com certeza não vai jogar ela fora Porque é uma caixa, sei lá, bastante bonita Eles investiram nisso Aqui do lado ele vem uma brechazinha pra você tocar, né? Você coloca ele aqui Quando você coloca o mouse dentro, dá pra você tocar Isso serve pra mais quando a pessoa tá na loja e tal E quer ver como que é o tecido Ela vai passar a mão aqui, ó E sente ele, beleza? Mas enfim Ele é um mousepad um pouquinho mais brilhoso Ele não é tão fosco Pode ver que até a luz reflete um pouco nele, né? E basicamente isso ajuda um pouquinho ele Porque ele não fica tão sujo Quando o mousepad ele é muito fosco Você passa a mão, você faz assim, ó Tô arranhando ele Ele não fica aquele cinza no mousepad Pra quem já teve outros mousepad aí sabe Que quando você arranha sem querer Eu passo, tipo, alguma coisa que é mais um pouco afiada nele Ele acaba ficando um cinza, meio sujo Já ele não tem esse problema Pelo menos agora eu tô há um dia e meio com ele aí E não tem nenhuma sujeira e tal Ele é bem difícil de se sujar E é fácil de limpar também, beleza? A borda dele é costurada Vou sentar aqui pra vocês verem melhor O mousepad A borda dele é costurada, ó Certo? Não sei se vai focar Mas enfim, dá pra ver, né? Dá pra ver que a borda é costurada Embaixo ele tem uma borracha Que não deixa escorregar, ó Tá? Então pode ter certeza que ele não vai escorregar na mesa Ainda mais porque ele é maior, né? Essa versão aqui que é o XL Speed Tem a versão Ctrl Speed, tá? Essa versão aqui é a que ele é mais... É... escorrega mais, né? Vamos dizer assim E bom Um detalhe que eu notei Quando ele vem enrolado dentro da caixa Ele fica um pouquinho dessas ondinhas, tá vendo? Essas ondinhas aqui Só que não tem problema Porque conforme você vai jogando E vai mexendo no computador Essa ondinha vai saindo Aqui também tinha essa ondinha, ó Já tá saindo Como eu tô um dia e meio com ele só Acredito que com o passar do tempo Isso aqui sai, ok? Se você quer que saia mais rápido Quando você for dormir Deixa um livro Deixa algo pesado Que não seja afiado em cima E ele vai ficar retinho Desse jeito aqui, tá? Não tem problema É só você deixar em cima aí Que provavelmente ele vai ficar retinho Bom Eu comprei essa versão aqui dele Tem outras versões aí Da Kulgar Mas essa versão melhorzinha que eu achei Porque é bem simples Só tem um simbolozinho da Kulgar aqui Que é bem estiloso E... Bom Acho que é basicamente isso O mousepad Ele tem 800 de largura Por 300 de altura Certo? Ou seja É um mousepad grande E uma coisa que eu queria falar Sobre ele, cara É que O custo-benefício dele é excelente Geralmente eu trago bastante Coisa custo-benefício No meu canal Pra galera E mano O custo-benefício dele Tá excelente Eu tava vendo aqui na Kabum O site que eu comprei Não tô sendo pago pra falar nem nada Mas eu paguei 75 reais A vista Com frete Deu 80 e pouco Por aí Foi uns 15 Não sei Por aí De frete Mas Enfim O mousepad Custo-benefício muito bom E que mano Muito confortável Quando eu coloco a mão aqui Pra vocês terem ideia Mano Parece que tem uma espuma dentro Que conforta a sua mão Tá ligado Ou seja Eu nunca tive um mousepad extended Que é grande Mas agora que eu tô tendo Mano É bem melhor O apoio de pulso de um teclado Você fica jogando aqui E mano É bem confortável Tá ligado Ele é bem macio Ele não é fino Igual o Razer Enfim Eu tinha outro Razer aqui Que eu esqueci o nome agora Enfim Igual outros mousepads Ele é bem largo Tá vendo Ele é bem largo É bem robusto E faz com que você fique Mais confortável Na hora de mexer Nele Certo O que mais eu tenho pra falar Sobre ele Bom Eu aconselho essa versão Da Kogar Speed Você comprar toda Todo preto Por quê? O sensor do mouse Ele adapta melhor Ele Não que ele vai Vai dar falha E tal Se seu mousepad tiver um desenho Mas dizem que Não sei se é comprovado isso Mas dizem Que quando o mousepad É preto Todo preto Ele se adapta melhor Ele não O O Como se fala? O laser Velho Ah O sensor dele Fica melhor Com o mousepad Todo preto Ou de uma cor só Entendeu? Então eu aconselho Essa versão Toda preta Porque se você quiser Uma qualidade melhor Eu acredito Que sim Que Isso pode influenciar Na hora de jogar Tá? Não vai ser uma diferença Absurda Mas acredito Que o mousepad Preto Ou de uma cor só Ele seja um pouquinho Melhor Do que os mousepads Que tenham Muito desenho Certo? Então Bom É isso galera Aqui tá a caixa dele Já mostrei Eu queria fazer um vídeo Bem rápido Já deu 6 minutos E bom É isso Logo mais tem review No canal aí Do CK101 Tá? O teclado Pra quem quiser Um teclado mecânico Custo benefício Também Beleza? Então é isso Valeu pro quem acompanhou aí Qualquer dúvida Pode deixar aqui embaixo Tá? Especificações dele Não tem muita dizer Aqui ó Tô vendo aqui no PC Não tem muita dizer Tem pouca coisa Material preto Borracha Natural Etc E bom É isso Valeu Esse foi o review Do mousepad Kogar Gamer Speed 2 XL Valeu É nóis